O prefeito Getúlio é emoção grande em poder estar fazendo essa entrega de doação de material que o Anderson, o vereador Anderson, junto com o deputado do estado de Mato Grosso fazendo com que o esporte de Araguaiana se torne melhor para todas as idades. Sim, agradecer aqui o vereador Anderson, o vereador Dourismal, Bazin que através do deputado deles, o Paulo Araújo, conseguiu trazer esse kit esporte para estar reforçando a estrutura aqui da nossa escolinha. Então agradecer ao Paulo Araújo, ao deputado, ao Anderson, ao Bazin e todos os vereadores que estão sempre lutando junto com a gente, executivo, legislativo, para trazer o melhor para nós. E por sinal, aqui o Ferlete, esse campo aqui, um dos que está recebendo também a estrutura municipal sobre adequação e iluminação, como é que está o andamento? Sim, já pode olhar aí, se você ver, já está os fios passados, tudo, já está os lugares de colocar os postos que estão chegando hoje, essa semana, eu acho que a gente consegue executar o projeto de iluminação. E a inauguração é daquele estilo? Inauguração para todos aí. Está aí o Getúlio, né? O Getúlio vai se preparar ali, junto com as crianças e também os vereadores, o vice-prefeito, o Maximino, né? Está aqui hoje, aqui, nessa tarde de segunda-feira. E por coincidência, nós do programa do JP do Araguaia, vinhamos aqui para registrar. Deixa eu conversar aqui com o vereador, é o secretário da Câmara de Vereadores. Chega aqui, Tati. Vamos falar aqui com o Bazinho e também a vereadora aqui da cidade de Araguaia. O Bazinho, que emoção, né? Mostrando aquilo que a população em si concedeu, entregou, né? Como vereador e buscando também recursos e hoje a criançada recebendo esse material aqui. Pois é, com muita alegria, né? Que nós estamos aqui, em nome da Câmara Municipal. Em uma dessas nossas viagens em Cuiabá, nós fomos agraciados com esses kits, pelo deputado Paulo Araújo. O deputado Paulo Araújo tem sido um parceiro nosso. Nós já buscamos recursos com ele, né? Buscamos 300 mil para a saúde, recentemente entrou aí. E temos mais promessa de recursos com ele. Então, parabéns a ele por ter agraciado nós com esse kit aqui, para a alegria da criançada, né? Como você está vendo aí. É verdade, é verdade. Principalmente os pais, né? Sabendo que as crianças estão no esporte e não estão na rua procurando o que não deve, né? É o que eu disse, né? O JP. Quando o pai sabe que a criança está aqui, ele fica tranquilo, né? É verdade. Está melhor do que estar num boteco, estar na rua, estar numa praça aí inventando moda, inventando algo ruim. É verdade. E aqui só vai colher algo de bom, que é o futebol, né? Futebol que sabemos que move o mundo. Então, eles estão no caminho. O caminho é esse mesmo. Obrigado, Vazinho. Sucesso para você, como presidente da Câmara. Está aí trazendo o que há de melhor para a população aqui de Araguaiana. Eu que agradeço. Valeu. Deixa eu conversar aqui também com o vice-prefeito, né? E a vereadora, né? Aqui da cidade de Araguaiana, o Maximino. Maximino, não poderia faltar presença também, né? A gente fala que vice, vice quase não aparece. Mas você é uma das pessoas que está atuando, está cobrando, principalmente cobrando da gestão pública, né? Pois é. A gente foi eleito pelo povo, então a gente se torna um funcionário. Então, a gente tem que trabalhar com dedicação, com amor e carinho. E aqui, além disso, é o que eu gosto, o esporte. Porque eu acredito que o esporte pode mudar. O esporte traz vida. O esporte é esperança, entendeu? Então, eu amo esporte. Estou aqui hoje. Para mim, é um privilégio muito grande estar podendo entregar esse kit aí para os nossos alunos. Onde tem mais de 70 alunos na nossa escolinha. Isso, cara, é para poucos, entendeu? Temos o apoio do prefeito, dos vereadores. Aqui é a Araguaiana, a Cidade Unida. Então, assim, cara, é uma satisfação muito grande trabalhar com o prefeito, com o vereador. Aonde todo mundo fala a mesma língua, aonde todo trabalha em prol da sociedade. Obrigado, sucesso para você. E continue assim, essa pessoa carismática, né? Está acabando a Piracema. Se Deus quiser, nós vamos lá, né? Vamos nessa, Zé. Se Deus quiser. Está preparado já, né? Valeu, Max. Deixa eu falar com a vereadora aqui. Bom, eu acho que ali na Volta Grande também, o esporte também tem que ser agraciado também, né? Apesar que nós sabemos que, em si, envolve tudo aqui, né? O pessoal de lá vem para cá, aproveita o esporte. E você, como uma das representantes ali da Volta Grande, a vereadora mais bem conceituada, né? Que teve uma grande votação expressa aqui na cidade de Araguaiana, tem que correr e tem que mostrar. Para se quiser vir no futuro de novamente, né, vereadora? Olá, Zé. Boa tarde. Então, Zé, a gente, assim, eu sou agraciada, fico feliz, sabe? E todos os dias agradeço a Deus por essa oportunidade. E está essa figura feminina, está representando, né? A figura feminina. E hoje nós estamos aqui entregando esse kit, né? O kit de esporte para as nossas crianças. Assim, eu fico feliz porque tem a escolinha, né? A parte da manhã está aí na escola e a tarde está aí com o Sr. Carlos, né? Treinando, às vezes tem alguns que têm a esperança de conseguir seguir carreira, mas só de estar tendo aquela ação, de estar jogando. Então, assim, para nós é gratificante. E nós estivemos em Cuiabá e fomos agraciados com esse kit, né? E hoje nós estamos aqui entregando os kits para as crianças, o time feminino também, né? Que a gente fica muito feliz de ter e de participar juntamente com elas, né? Hoje foi feito um convite e, assim, nós vamos estar juntos, né? Se Deus quiser. Alô, Sr. Horizonte, né? Sr. Horizonte. Sr. Horizonte, olha o orgulho que tem ter uma representante aqui na Câmara de Vereadores, ainda mais a mulher. Você é a única, né? Eu sou a única, mas eu espero que futuros próximos estejam mais mulheres na Câmara Municipal, né? É verdade. A gente lá dentro... É verdade. Vocês mulheres têm que mostrar a força que têm, apesar que... Uma razão, mas se tivesse pelo menos umas três, quatro, era bom. Eu queria que fosse, era tudo. Tira essas amaiatas. Eu acredito que nós vamos unir forças na próxima e vamos contar com mais uma parceira lá dentro da Câmara, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu quero aqui agradecer vocês aqui da cidade, na cidade de Araguaia, que está nos acompanhando e está sempre nos dando o prestígio de ter aí inscrito. Deixa eu pedir aqui para vocês que ainda não é inscrito, inscreva no canal, clica no sininho, deixa um like, deixa seus comentários nessas e outras matérias. Fica aí, deixa eu falar com o Paulo aqui agora, deixa eu conversar com o Paulo. O Paulo é treinador também dessa modalidade, dessa moçada que está vindo aí no esporte e dando a sua parcela de contribuição, porque é de coração que você faz isso aí, né Paulo? Engraçado, né Prego? Sai de um esporte e vem para outro, né? Vem para outro. Os dois vizinhos, né? Vizinho. Mas é assim, eu, o Carlão sempre treinando lá embaixo, né? E aí, o que que acontece? Os goleiros muito na deficiência. Então, eu fui goleiro no passado e aí eu falei, Carlão, eu não cobro nada, comecei com Getúlio, comecei com Griswan, dou o tempo meu, que eu tenho minha empresinha de arrumar barco, né? E aí, eu saio de lá, de tarde vem, dou, ensino, passo para eles o que eu posso, né? Estou fazendo uma doação e fico feliz do que eu estou fazendo, né? Aê, grande Paulo. Então, eu vou pedir o Paulo para treinar o goleiro do Flamengo, que eu levei uma decepção. Eu nunca vi falar que goleiro não bate pênalti. Não teria que treinar também, igual você está treinando? Os meus aqui, eu treino. Você tem aquele velho ditado, jogo é jogado. É jogado. Não é verdade? Só ganha quando dá os 90 minutos, não é verdade? E ele passou, quase matou o jeito do coração, principalmente eu. Eu achava que o Flamengo ia ganhar, mas aí o Atlético foi superior. Na bola, eu achei o Flamengo superior no campo. Agora, eu quero ver a turma ganhar, é desse cara aqui, como auxiliar de juiz nos bretes do Rodeio. E esse ano, se Deus quiser, estamos lá, né? Estamos lá. Só que dessa vez, eu estou mudando de posição. Dessa vez, eu estou indo para dentro da arena. Vai como juiz principal? Isso. Aí, é nóis, é nóis. Valeu, juizão. Juiz em tudo. Valeu, meu rei. Sucesso para vocês. O Cleverson é o secretário de esporte, de lazer aqui da cidade de Araguaiana, que vai estar passando para a gente. A emoção que tem, porque sempre que traz recurso, material para o esporte, é um incentivo a mais que se destaca para os moradores aqui da cidade de Araguaiana, né, Cleverson? Com certeza. E se a gente parar para pensar um pouco e pegar o contexto histórico, é a primeira vez na história de Araguaiana que nós temos uma secretaria de cultura e esporte desmembrada da educação. O esporte já é algo muito vivo aqui. E uma vez que agora tem essa separação, uma vez que se cria a secretaria de cultura e esporte, então é um incentivo maior, são autonomias maiores que a pasta tem para poder dar um incentivo para essa meninada, uma vez que cada vez mais nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, a questão de entretenimento com essas crianças, o mundo apresenta várias outras opções, nem sempre são interessantes. E agora, com essa parceria entre prefeitura e secretaria de cultura e esporte, é sem sombra de dúvida um momento, um momento ideal para trabalhar e para conseguir recursos, para poder investir nessa questão do esporte aqui dentro. Uma vez que a cidade já lançou muitos jogos, campeonatos, então foi uma referência há um tempo atrás. Eu acredito que agora é uma hora de a gente retomar tudo isso através dessas parcerias e desses incentivos que cada vez mais a gente tem recebido através do prefeito, vice-prefeito, vereadoras, que é uma parceria muito forte para nós hoje. Vereador Anderson aqui da cidade de Araguaiana, podendo hoje estar fazendo essa doação desses materiais que através de você e algum deputado que está realizando hoje aqui, né? E é favorável, incentivo ao esporte de Araguaiana. Isso, boa tarde a todos, né? É com grande alegria que hoje nós estamos entregando esse material, né? Essa aí é uma emenda do deputado Paulo Araújo, que contemplou a nossa cidade de Araguaiana e agora nós estamos entregando, né? Para os desportistas aqui de Araguaiana. Futebol feminino, futebol masculino, todos estão sendo contemplados. Então é uma grande alegria hoje agradecer ao Poder Executivo que tem nos dados apoio, né? E também ao deputado Paulo Araújo por essa emenda desse material. Eu conversando aqui com o Carlão, que é o professor dessa juventude, que está chegando aí no esporte, incentivo da Prefeitura e o vereador Anderson, tirando de amor em trazer isso para que possa levar o esporte adiante aqui na Araguaiana, né Carlão? Exatamente. Boa tarde a todos, né? Nós estamos muito felizes em ver essa união aqui hoje, principalmente a gente que lidou sempre na política e no esporte, a gente fica feliz quando vê a Câmara de Vereadores unida com o Executivo, com o Prefeito. E eu fico muito feliz do Anderson, através do Anderson e demais vereadores que conseguiram a doação desse uniforme para a escola de futebol, a gente fica muito feliz, porque nós realmente precisamos da união dos políticos para que possamos aí desenvolver, alavancar o esporte de Araguaiana. E é lindo ver umas crianças tão jovens dessa querendo e sonhando ser um, até quem sabe um dia estar no profissional aí, né? Exatamente isso, esse é o objetivo nosso, é de fazer o trabalho e tentar desenvolver os meninos da melhor maneira possível, né? E a gente tem aí várias categorias de sub-6 até o sub-15 e eu tenho certeza aí que vamos ter aí jogadores aí que vão destacar, às vezes não no Senado Nacional, mas no Regional, no Estadual, de repente vai pintar algum nível. Se Deus quiser, sucesso para você e continue com esse carinho que você tem aqui pela população, pelos jovens aqui de Araguaiana. Muito obrigado, um abraço a vocês pela oportunidade, muito obrigado. Bom, e aqui nós vamos nos despedindo da galera, né? Desejando a vocês aqui tudo de bom, felicidade, continue sempre nos prestigiando, agradecer as imagens da Tati, Tatiane, também agradecer aqui as imagens e a edição do meu filho, Cauã Godóis, é nós que filmamos, vocês que assistem, fique ligado.